E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui mais um vídeo de uma receitinha de um pãozinho. Ele é feito na forma de assar pudim, bolo. Então fica muito macio, muito saboroso esse pãozinho, viu pessoal? Então, primeiramente a gente vai começar. Eu vou estar usando um ovo. Vamos mexer bem esse ovo. Vou estar colocando meio copo de óleo. Esse copo que eu estou usando é o americano de 150ml. Vamos mexer bem. Depois de misturando bem o ovo com o óleo, agora a gente vai entrar com o sal. Açúcar. Olha, eu estou puxando mais para o lado do sal. Então o sal também é a gosto. Estou colocando aqui. E aqui pessoal, vai duas colheres de açúcar. Aí você coloca, eu vou pôr o açúcar aqui e vou mexer, tá bom? Aqui eu estou usando pessoal, um saquinho de fermento seco para pão. Esse saquinho aqui ele vem 10 gramas. Agora é só mexer bem. Aqui pessoal, eu vou estar usando uma colher de gergelim. Eu amo gergelim sem as benefícios que tem, né? Muito bom. Então eu vou estar usando uma colher. Fica muito gostoso. Fica, para quem gosta, fica muito saboroso. Dá um gosto muito bom nos pãozinhos. Pessoal, aqui eu estou usando 400 ml de leite com água. Eu punhei 200 ml de água e 200 ml de leite. Para o pão ficar um pouco mais macio. Então se eu colocar só o leite, o que acontece? O pão fica uma massa muito pesada. Então agora eu vou colocar aqui o leite. Eu coloquei para aquecer. Está morno. Morninho bem. Então aqui a gente mistura bem o trigo, pessoal. Eu vou estar usando 1 kg, mas não vai 1 kg, tá? Mais ou menos vai 1,5 kg, 600 gramas. Não chega 1 kg não. Com essa quantidade de líquido que está aqui. Eu costumo usar 1 ovo só. Se você quiser colocar mais 2, 3 ovos, aí é gosto de vocês. Mas eu costumo colocar 1 ovo só. E esse ovo que eu estou usando, pessoal, é caipira, tá? Então agora a gente já apresentou todos os ingredientes. Aí você vê certinho se está, sabe? Se está no gosto de vocês o sal, o açúcar, que é a gosto também. Porque quando se trata de sal, açúcar, né? Nas nossas receitas, então é muito a gosto da pessoa. Agora eu vou entrar com a farinha. Aqui eu tenho uma farinha aqui. Aqui tem 1,5 kg, porque eu já usei. Estou usando 1,5 kg, mas se precisar, eu vou estar colocando mais, tá? Aqui, pessoal, estou usando 1 colher de margarina. Porque a margarina deixa um sabor muito bom na massa. Fica um gosto muito gostoso, muito bom. Então, aqui é só mexer, misturar bem. Aqui, ó, a gente já vai estar colocando as mãos para a gente estar sovando essa massa. Aí a gente vai estar colocando aos poucos o trigo e sovando até você ver que ela não se muda das mãos. Aí a gente vai depois colocar aqui na... Se você quiser colocar na bancada, eu não coloco. Eu faço tudo aqui na bacia mesmo. Só vou colocar na bancada na hora que eu for enrolar o paluzinho, certo? Mas se você quiser, pode colocar, tá? Então, eu vou ficar me dando ponto aqui. Ó, agora eu já sovei. Sovei aqui na bacia mesmo, né? E aí, ó, pode ver que ela está bem lisinha, não está grudando mais na mão. Aí, desgrudou da mão já. Você dá mais uma sovadinha e já é o suficiente. Não precisa tanto ficar sovando, não. A massa, ela não pode estar seca, tá, pessoal? Não pode estar colocando muita farinha. Você vai colocando aos poucos, punhadinha. E pode ver que, ó, como fica que essa massa está. Ela está bem bonita, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ela para crescer até dobrar de tamanho. Ó, como que ela ficou muito bonita essa massa. E aqui, ó, foi mais umas 200 gramas de farinha. Então, total umas 700. Agora, eu cubro aqui com prástico e aguardo ela crescer. E depois eu volto com vocês modelando meus pãozinhos de forma de, né, de tudinho. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha, pessoal, como ficou o pão depois de crescido. Ele cresceu bastante. Depois de meia hora. Agora, eu vou levar ele para assar. E assim que assar, eu volto a mostrar para vocês como ficou o nosso pão. Que lindo que tá! Cresceu bastante. Até mais! Então, pessoal, já sei o pão. Olha como ficou. Eu joguei gergelim aqui por cima, ó. Eu passei gema de ovo. E daí, coloquei o gergelim por cima. Aí, se vocês quiserem, é só fazer assim, tá? Depois que vocês passam a gema, aí vocês vêm e colocam por cima. E ele vai ficar assim. Olha que coisa mais linda! Agora, eu vou cortar um para vocês verem como ficou por dentro o nosso pão caseiro. Olha, pessoal, eu vou cortar aqui para vocês verem como ficou o nosso pão. Bem macio, ó. Porque o pão, quanto mais macio ele ficar, pessoal, mas ele assa mais rápido. Então, tá aí, ó, esse pão, ó, como ele ficou bem macio e ficou uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse também ficou super macio. Deixa eu mostrar aqui. Tem a mesma massa, né? E aí, daqui. Olha como que ficou. E é só separar eles aqui. Olha a maciez. Olha. Que massa macia. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueça de deixar um joinha. Tchau. Até mais, com novos vídeos. Tchau.